Olá a todos, todas, todes, com muita satisfação, né, muito prazer que eu venho aqui hoje dialogar com vocês sobre as relações das epistemologias do Sul com as outras economias e também com a proposta de pensar outras pedagogias, né, para as universidades populares e para já quero muito agradecer o privilégio de compor essa reflexão, de estar presente neste projeto tão querido, né, que é a Cátedra Libre da Universidade do Bem-Vivir e a própria Universidade do Bem-Vivir, que vem nos provocando a pensar essas outras epistemologias para outras economias, né. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Aline Mendonça, sou brasileira e há muito tempo já venho trabalhando aí com as outras economias e também com o debate da educação popular, né. Bueno, eu sou a responsável, então, pela classe 1, intitulada Epistemologias do Sul, o módulo que nasce aí, né, do pronunciamento pelos currículos dos territórios da economia social e solidária, onde se reconhece, então, que esses territórios abrigam múltiplas epistemologias e diferentes formas de aprender e conhecer o mundo, né, e sobretudo na perspectiva de que esses conhecimentos, esses saberes populares também são conhecimentos que precisam ser reconhecidos no âmbito da produção do conhecimento científico e, portanto, são conhecimentos que estão aí alojados, né, nas comunidades, nas experiências das outras economias, das economias feministas, das economias tradicionais, das economias solidárias e assim por diante. Bueno, eu não tenho muito tempo, né, mas eu queria fazer alguns destaques sobre a importância das Epistemologias do Sul para nós, que somos das outras economias, né, e que estamos pensando o mundo a partir de outras economias. E aí a gente começa a entender o porquê das Epistemologias do Sul nesse contexto, né, primeiro porque outras economias exigem outras Epistemologias e outras metodologias. Acho que o BV vem muito para nos mostrar essa perspectiva, né, e a gente aqui da economia solidária da Economia Solidária, da Ecosol, como falamos, né, já vimos avançando muito nessa perspectiva. No último Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras, então, foi lançada o BV, que, felizmente, nos brinda com essa Cátedra Livre agora, né, e a estratégia da UBV justamente vem para responder essa, essa, esse chamado, né, essa importância de que outras economias exigem outras pedagogias, nós precisamos pensar, e outras metodologias, precisamos pensar as formas de como que nós vamos não só produzir conhecimento e reconhecer os saberes populares, né, mas como que nós vamos socializá-los também. A Cátedra Livre da Claxo, então, ela vem um pouco para, para nos, nos desafiar, eu diria assim, né, sobre essas questões. Segundo, porque historicamente a gente vem produzindo, né, como diz o professor Boaventura, respostas fracas para perguntas fortes, né, a exemplo das alternativas ao capitalismo, por exemplo, que, que a Tereza também vai chamar atenção para essa questão logo mais. E, e, sobretudo, porque nessa perspectiva a gente precisa, né, essa discussão sobre as respostas fracas e as perguntas fortes, a gente precisa parar de desperdiçar as experiências, né, o discurso de que elas estão no âmbito da reforma e não da revolução e, portanto, passar aí a nos debruçar, a reconhecer aquilo que a gente vem produzindo como alternativa, como respostas, né, e buscar, né, nesses processos, respostas fortes ou fracas fortes, enfim, mas, sobretudo, reconhecer e não desperdiçar as experiências. Terceiro, porque precisamos dinamizar um paradigma prudente para uma vida decente, de novo, invocando aí o professor Boaventura, né, precisamos de um paradigma que reconheça e valorize os saberes e as tecnologias sociais, ancestrais, produzidas nos territórios e que dê sentido para os esforços, os esforços contra-hegemônicos que os trabalhadores e trabalhadoras, né, que os indígenas, os quilombolas, que as mulheres vêm construindo todos os dias em seus territórios. Quarto, porque não basta olhar para a lógica de produção das desigualdades sociais a partir do capitalismo como forma de opressão. É fundamental que a gente olhe também para o colonialismo como forma de opressão e é fundamental que a gente olhe para o patriarcado como forma de opressão. E estão aí, né, as mulheres, o conjunto de mulheres da economia solidária, das outras economias, da economia feminista, construindo alternativas e resistências no âmbito da economia solidária e validando esta nossa alternativa, sobretudo, né. Quinto, porque precisamos de uma reprodução da vida que não seja apenas contraponto à reprodução ampliada do capital, mas que, sobretudo, reconheça uma centralidade da vida pautada em outras racionalidades, né, as ancestralidades e também outras temporalidades. E, por fim, e não menos importante, né, mas a gente precisa reconhecer os saberes do Sul, este Sul que não é um Sul. E eu acho que, para concluir, para finalizar, é compreender que há uma diversidade significativa de outras economias, né. Esta cátedra, sobretudo, vai nos mostrar isso, né, que existe, por exemplo, diferenças significativas, por exemplo, como a Europa olha para essas outras economias a partir, por exemplo, da economia social e como nós, aqui na América Latina, olhamos a partir da economia popular e solidária, né, tem diferenças significativas, inclusive entre as diferentes estratégias, né, quando a gente fala em economia feminista, economia dos povos tradicionais, economias andinas, economias quilombolas, economias das empresas autogestionárias, né, das fábricas recuperadas, economias solidárias, sociais, enfim. Há um conjunto significativo de estratégias que são compreendidas nesse universo das outras economias, mas que não necessariamente se reconhecem umas nas outras. Mas qual é o grande e o principal elemento aglutinador de todas elas que faz com que a gente compreenda essas outras economias como uma estratégia contra-hegemônica, né, que é um elemento ético comum a todas elas, que é essa perspectiva de alternativa, né, de apresentar uma outra proposta, uma proposta contra-hegemônica de organização da vida, né, de produzir e viver. Então, apesar das diferenças, há aqui um elemento ético fundamental, que é a reprodução da vida em detrimento da reprodução do capital, que se consolida por esse projeto comum, apesar das suas diversidades, das suas diferenças. E, para já, agradecer a atenção, enfim, de todos vocês e seguimos, seguimos juntos, né, na construção de um outro projeto de sociedade, de um outro projeto de economia, não só porque outra economia vem sendo construída, né, a outra economia é possível, mas, sobretudo, porque a outra economia já acontece. Olá a todos, é com muito prazer que estou aqui convosco, apesar de ser através de uma mensagem gravada, mas desejo que esta Universidade do Buenvivir seja uma experiência muito boa, muito fantástica, e estamos a precisar dessas energias positivas para transformar o mundo. Falo-vos a partir de Moçambique, onde estou neste momento, e daqui mando um abraço muito grande para todas, todos, todos na América Latina, em particular no Brasil, que se vivem momentos muito importantes, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Queria-vos falar um pouco deste nosso livro, de Boa Ventura de Sousa Santos e eu mesma, que se chama Economias de Bem Viver contra o Desperdício das Experiências. Começo por vos dizer qual é o nosso ponto de partida, um ponto de partida enunciado pelo próprio Boa Ventura de Sousa Santos. É tão difícil imaginar o fim do capitalismo, como imaginar que o capitalismo não tenha fim. Nós sabemos que o capitalismo, de forma articulada com as outras formas de poder modernas, o colonialismo e o heteropatriarcado, é hoje mais injusto e mais excludente em relação a grupos sociais mais amplos e presentes em mais regiões do mundo do que em qualquer período anterior. A construção de uma sociologia das ausências e de uma sociologia das emergências e de um pensamento pós-abissal é o que nos propomos neste livro. Procuramos ampliar as possibilidades de pensar e reconhecer projetos concretos de emancipação com base em sociabilidades económicas que resistem ou estão para lá do capitalismo. Queremos levar a cabo um exercício coletivo de pensamento pós-abissal para o qual os sistemas de opressão são pensados para serem transgredidos e superados. Propomos-nos depois fazer um enfrentamento teórico e empírico que envolve várias tarefas. A primeira delas baseia-se numa premissa fundacional. As experiências económicas no mundo excedem em muito a experiência capitalista do mundo. Um dos passos mais importantes consiste em reconhecer a hegemonia do capitalismo neoliberal na nossa contemporaneidade e ao mesmo tempo dar o devido relevo à existência de práticas económicas subalternas que se regem por princípios e lógicas alheias e até contrárias ao neoliberalismo capitalista. Não se trata apenas de identificar e reconhecer a diversidade, mas sobretudo de instituir o valor intrínseco que cada uma dessas racionalidades económicas tem para interpretar e resolver os problemas e os desafios que a interdependência da vida em todas as suas formas apresenta. A segunda tarefa relacionada com a anterior consiste em discernir essa pluralidade, nessa pluralidade, aquelas experiências que Boaventura designa de ruínas vivas, ou seja, aquelas que o capitalismo não destruiu por completo ou não colonizou por completo. Pensamos em muitas das relações do cuidado e da dádiva de práticas cooperativas e mutualistas, dos mercados de trocas com recurso a moedas comunitárias ou ainda nos vários sistemas de governo, uso e aproveitamento comunal da terra. Inventariar, compreender e valorizar o mundo económico não capitalista permite demonstrar que, apesar do capitalismo ser dominante à escala global, à escala da vida concreta de uma boa parte das pessoas do mundo, ele é muito menos decisivo do que aquilo que as ciências económicas dominantes nos têm vindo a fazer acreditar. A terceira tarefa consiste em dar conta do pluriverso da economia através da artesania das práticas, outro conceito fundamental nas epistologias do sul. Esta artesania das práticas é uma aprendizagem da virtuosa relação entre a persistência e a repetição que aperfeiçoa e consolida e a inovação que descobre e cria. São estes processos fortemente contextuais e ao mesmo tempo abertos às infinitas possibilidades de diálogo e solidariedade com outros em que se forjam inéditos e viáveis que permitem ampliar o presente sem prescindir do passado. Construir, pois, um corpo de conhecimentos que vai para lá do presente, mas sem nunca desistir dele, só é possível superando a visão unívoca e monocultural do mundo que limita o presente, às realidades gismónicas e aos interesses dominantes que elas servam. Do ponto de vista sociológico, defendemos que o capitalismo neoliberal apresenta quatro grandes características que destacamos. É antissocial, na medida em que o capital se torna a medida de todas as coisas. É imperialista, porque sendo um sistema entre muitos outros, pensa e quer se impor como regra e como o único no planeta, é autoritário, porque reduz a democracia a um simulacro institucional e, em muitas situações, a substitui por regimes fascistas ou profascistas, é misógino, porque estando apoiado nos privilégios patriarcais de uma pequena parte da humanidade, repudia a justiça sexual. Ora, o capitalismo só consegue funcionar deste modo porque soma uma outra especificidade que lhe é hoje, mais do que nunca, transversal e estrutural, o uso sistemático da violência. A atual geopolítica da economia globalizada evidencia as continuidades coloniais que pareciam ter sido superadas com as independências políticas do século XX. As ligações entre as fontes das matérias-prêmeas e o fluxo subsequente de comercialização e consumo de produtos processados demonstram que os impérios coloniais, de outrora, continuam ativos, assumindo novas formas de ocupação, operar e de exploração. A porosidade e a dependência das economias dos países anteriormente colonizados e as ligações económicas entre as elites dos centros e das periferias é outra das formas que assume esta ligação matricial entre capitalismo financeiro extrativista atual e as novas formas de colonialismo patriarcal. Esta característica desdobra-se na crescente violência de conflitos pela terra, conflitos ambientais e demográficos, que são gerados pela expropriação e consequente deslocamento forçado de enormes camadas populacionais no mundo. No Norte, que estamos a chamar Norte Global, a precarização drástica do trabalho e a captura do Estado e dos governos pela finança globalizada e a consequente degradação das políticas sociais de saúde, educação e previdência estão a agravar as formas de exclusão não abissares. Já no Sul, no Sul Global, a finança globalizada combinada com o neo-extrativismo reduzem o cotidiano da maioria das pessoas a uma violência permanente e à expropriação pura e simples dos seus territórios, dos seus bens e modos de vida. Agravam-se assim as exclusões abissais. Se se tiver em conta uma perspectiva histórica, podemos facilmente perceber que o presente ciclo de extração maciça de recursos naturais e energéticos retomem e aprofunda os demais que têm vindo a acontecer ao longo dos últimos séculos. Ou seja, a sobreexploração e a usurpação da terra para culturas intensivas e monoculturas, o deslocamento forçado de populações por conflitos ou por alterações fundiárias, a privatização de recursos vitais, como orlas marinhas e ribeirinhas, a limitação drástica do acesso à água, derrigação e água limpa para consumo biológico, o abate de florestas, a distribuição de corredores da biodiversidade, tanto na terra como no mar, a reestruturação fundiária através dos planos de concessões, a especulação imobiliária, o epítome da moeda fetiche que resulta na financiarização da economia e no colapso dos mercados de trocas, de amparo e solidariedade de pequena escala e de proximidade, o aprofundamento das desigualdades sociais, a erosão da democracia e dos sistemas de representação e governo sob controle das cidadãs e cidadãos, a onda de conservadorismo machista que quer retomar um controle efetivo sobre a vida e os corpos das mulheres depois de ter feito algumas cedências à sua emancipação, a promoção de identidades assassinas e xenófobas, a suspensão não dita das garantias constitucionais e jurídicas a vários níveis, a nova retórica desenvolvimentista traduzida nos chamados programas de cooperação internacional, as guerras infinitas que cada vez mais são políticas de extorsão e subjugação colonial por outros meios, a insegurança cívica e a perseguição de ativistas e assassinatos de ativistas intelectuais, estas são algumas das trágicas faces desse processo contínuo de ajustamento estrutural que a permanente mas sempre mutante relação entre capitalismo, colonialismo e patriarcado tem vindo a gerar na época moderna, ou seja, desde o século XV. Trata-se de uma dinâmica de redução do horizonte do possível, tanto para as pessoas como para as comunidades humanas, à realidade que interessa a alguns através da desapropriação de muitos e muitas. Com isso impõe a ideia de que é inevitável e, portanto, a ideia da omnisciência dos seus diagnósticos e soluções. Este poder, sendo económico e político, é também epistemológico e traduz-se no poder de nomear, designar os outros conhecimentos, tecnologias, saberes e fazeres não capitalistas, como subalternos, irrelevantes e até perigosos para a paz liberada gerada pelos mercados. O pluriverso dos modos de produzir para viver, presentes no mundo, são constituídos como alvos, não apenas de crítica e descrédito, mas também de aniquilhamento social e epistemológico. É deste modo que o desperdício das experiências econômicas passa a ser uma condição sem a qual o capitalismo colonial e hetero-patriarcal não pode sobreviver. Este livro está estruturado em três partes. A primeira, a que demos o nome, Pensar para além do neoliberalismo, várias perspectivas teóricas, visa criar os fundamentos de um pensamento alternativo de alternativas no domínio do que é comumente designado como economia. Como se verá, um desses fundamentos questiona precisamente a concepção de economia como um domínio ou campo intelectual e social separado e autónomo em relação a todos os outros campos ou domínios da vida individual e coletiva. Partindo de uma enorme diversidade de lugares do mundo e com base em abordagens teóricas e práticas de vida muito diferentes, os vários autores e autoras dedicam-se a um complexo exercício de sociologia das ausências, procurando dar conta daquilo que foi silenciado, destruído ou ativamente invisibilizado pelo capitalismo na sua íntima relação com os outros dois grandes sistemas de opressão, o colonialismo e o hetero-patriarcado. Por outro lado, pretende-se ir além da crítica e apresentam as autoras e os autores ideias, projetos e mapas conceptuais que vão para além do capitalismo, contemporâneo, neoliberal e do seu receituário social e epistemológico. Assim, no capítulo 1, temos o mundo não é de facto uma mercadoria, a economia política e moral de Carlo Polanyi por João Rodrigues. No capítulo 2, alternativas africanas ao desenvolvimento, o Ubuntu e o pós-desenvolvimento em debate por Salimáfios. Os conflitos de distribuição ecológica e o vocabulário da justiça ambiental é o capítulo 3, da autoria de Joano Martínez Alier. O capítulo 4, para pensar as novas economias, conceitos e experiências na América Latina, é da autoria de José Luis Coraz. E o quinto capítulo, da autoria de Maristela Sebampa, tem por título Ciclos Políticos e Conceitos Horizontes na América Latina, 2000-2016. Fecha esta parte, o capítulo 6, com o capítulo de Jean-Louis Laville, com Uma Outra Economia e as Epistemologias do Sul. A segunda parte, que designámos de Pluriverso da Economia, torna o concreto o nosso objetivo de não desperdiçar experiências. Esta parte do livro é dedicada a reconhecer a existência de economias plurais, múltiplas, diferentes e muitas vezes divergentes num mundo dominado pela economia capitalista, resgatando o significado político dessa pluralidade. O Pluriverso da Economia, não apenas um exercício de justiça cognitiva, mas uma condição de possibilidade para encarar o futuro com esperança, sem prescindir do presente, nem renunciar ao passado. Abre com o capítulo 7, de Luciana Lucas dos Santos, Territorialidade, Cosmovisão e Economia Guajajara, observando as práticas de consumo e a organização material da vida pelas mulheres indígenas. No capítulo 8, temos a Economia Solidária no Brasil, avanços e contradições da Organização Popular, por ali em Mendonça dos Santos. O capítulo 9, tem o título de Sendo Resistência, Gerando Trabalho, Fazendo História. A experiência da autogestão da rede brasileira Justa Trama, da autoria de Nelson Nespolo e Cris Andrada. O capítulo 7, a grande batalha pela terra entre o neoliberalismo fundiário e as resistências camponesas em Moçambique, é da autoria de Boaventura Monjano. O capítulo 11, é o título Práticas Sociais e Narrativas, Desvendar Silêncios, Vozes Esquecidas e Outros Conhecimentos, por Teresa Cruz e Silva e a Mela Neves de Souto. E fecha com o capítulo 12, com o título Chitique e o Stockwell na África Austral, uma educação popular contra o desperdício das experiências, por Teresa Cunha. Na terceira parte deste livro, que denominámos Bem Viver, uma ruína na semente, abordam-se os profundos questionamentos suscitados pelos imensos e trágicos problemas provocados pela economia financiarizada e extrativista atual. A expressão Bem Viver, que também dá nome a este livro, corre o risco de se tornar em mais uma das expressões que, uma vez colonizadas e cooptadas pelo senso comum economicista, é esvaziada do seu potencial contra-paradigmático. O excesso de uso da expressão, articulado com explicações simplistas, obscurece e disciplina as racionalidades divergentes que estão nos multiversos que lhe deram origem. Os cinco capítulos que compõem esta terceira parte procuram tematizar o Bem Viver como uma ruína semente, mostrando em que medida o conceito, a visão do mundo e a prática de vida pode resistir a ser mais uma mercadoria de consumo intelectual, económico e social. Sem evitar contradições e a partir da experiência de diversas e fortemente enraizadas nas suas sociedades, mostra uma força heurística e pragmática com que o Bem Viver se pode tornar um paradigma de transformação emancipatória do mundo. Assim, no capítulo 13 de Xavier Albó, temos o capítulo Suma Camanha, para além do Bem Viver. O Bem Viver como alternativa ao desenvolvimento, algumas reflexões económicas e outras não tão económicas, é o capítulo 14 da autoria de Alberto Acosta. O Suma Causai, o Yasuni e os epitopovos indígenas em isolamento, alternativa ao desenvolvimento capitalista, é o capítulo 15 da autoria de Ramiro Ávila Santa Maria. No capítulo 16, temos o desenvolvimento como doença e a busca pelo bem vivido, uma visão a partir da Amazónia colombiana da autoria de Giovanna Micarelli. E finalizamos o livro com o capítulo 17, da autoria de Gladys de Sutsu, As tensões entre transformação e conservação da terra comunal, parentesco, uso e propriedade da terra. Neste Coxa de Postumologias do Sul, fomos criticando o canon e desocultando conhecimentos económicos forjados nas lutas e nos sofrimentos no mundo. Procurámos desenvolver uma pedagogia com base numa ecologia de saberes económicos, que articula a ciência com uma racionalidade artesanal para construirmos mais e melhores conhecimentos para enfrentar e ultrapassar os problemas e os desafios que a nossa contemporaneidade nos coloca. Por isso faz todo o sentido também pensar com este livro, como este livro pode servir para lidar com o estupor e a tragédia sustentada pela pandemia da Covid-19. São duas as principais lições que este livro suscita para não pensar apenas o presente, mas sobretudo para reimaginar as nossas relações com a ancestralidade, a comunidade comum e as potencialidades que no futuro garantirão a vida em toda a sua plenitude e abundância. A primeira lição é que uma das rivalidades que a experiência desta pandemia pôs em destaque é que enquanto tudo, todas, todos e muitos todos estavam confinadas, confinados, imobilizadas, no medo e apelando às metáforas da guerra para explicar o desastre e propor medidas de mitigação e de controle sanitário, a potência das economias não capitalistas emergiu de uma maneira extraordinária. Durante esta pandemia, pelo novo coronavírus, a mais insurgente das reflexões é afirmar que a economia não parou e a vida também não. Ao contrário, as economias que produzem a vida incessantemente estão a funcionar na sua máxima capacidade desde o início para proteger, alimentar, abrigar, curar, cuidar, produzir alimentos, limpar, apoiar e amar. Estas economias têm estado no centro de todas as resistências e de todos os enfrentamentos diários, das dificuldades e dos problemas advindos pelas doenças, pelas faltas de tudo e os sofrimentos inscritos nelas. Estas economias são as economias do cuidado protagonizadas na sua maioria pelas mulheres, tanto no espaço doméstico como no comunitário e mesmo no institucional dos hospitais, escolas, empresas, associações ou ministérios. Estas economias do cuidado, que são profundamente não capitalistas, nutrem-se de uma racionalidade artesanal e de uma artesania de práticas que é preciso compreender para reconhecer o seu valor social, político e epistemológico. A segunda grande lição é que as crises e os desastres não são naturais, mas sim antropogénicos. A economia política androcêntrica e antropocêntrica atual está a levar-nos por caminhos de destruição e desigualdade à escala planetária e de dimensão apocalíptica. Não nos deveria provocar tanta perplexidade a emergência recorrente de pandemias e zoonoses, porque o caminho que seguimos é o risco permanente trazido pelo desrespeito à vida, em todas as suas formas e pela violência que lhe é necessário infligir para manter os lucros e os privilégios de poucas e poucos, à custa da vida e da dignidade de quase todas e todos. As pandemias dos séculos XX e XXI são efeitos diretos destas dinâmicas criadoras de extensas periferias onde a possibilidade de viver com dignidade é cada vez mais difícil. Nessas periferias, desinfetar-se ou lavar as mãos com a regularidade necessária ou manter o afastamento social para evitar contaminações, na maior parte das vezes não é uma escolha, quanto mais um direito. Essas periferias que em tempos de pandemia são releveradamente acusadas de espalhar as doenças e o lixo, são lugares absolutamente de inferno para a maioria das pessoas do mundo e, ao mesmo tempo, são lugares da maior imaginação criativa e de superação para encontrar respostas e alternativas às mais extremas condições de vida e de morte. Dessas práticas sociais, nascidas dessas lutas, dessas resistências e desses sofrimentos, essas práticas sociais insurgentes e contra a corrente, ensinam-nos que precisamos, com toda a certeza, de uma outra economia do desejo que se beberta e contradia a presente de voracidade pelo imediato e pela novidade converte tudo e, muitas vezes, a nós todas e todos em objetos de fruição instantânea e fugaz. Somos, ou tornámonos incapazes, de resistir à abstinência e à frustração de não possuir o que desejamos. O que pretendemos destacar é quanto de político e de construído existe no mito exercebadamente individualista e liberal do desejo que está na base da nossa economia capitalista atual. Uma outra economia do desejo, onde o sentido comum prevaleça, sem anular ou destituir a individualidade, tem na sua origem e prática um outro ideal da abundância. A abundância, neste sentido, não significa nem a posse nem a acumulação. Ao contrário, significa, na verdade, um caminho e um horizonte onde não se desperdiçam as experiências, os conhecimentos, os recursos e o nosso sentido mútuo de responsabilidades que são, na verdade, abundantes. Esta abundância é concreta e é real. Nessa perspectiva, ela é tanto material quanto simbólica, transcendente e cultural. Precisamos de nos capacitar para ver e reconhecer, para depois deslocarmos o pêndulo do nosso desejo de fruir pela posse, para o desejo de desfrutar pelos relaços que construímos entre todas e todos e em favor da vida. Para que nada fique com o mudantes, foi por isso que também fizemos este livro. Muito obrigada.